Ei, 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 som, ei Testa o delay, testa aí, a gente vai ver Se o delay tá bom, vai, delay tá bom, vai Au, 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 au Tá bom, olha Solta o meu baixo, vai Vamos passar o som Alguém lembra desse baixo aí? Ele tá voltando, viu? Ele tá voltando Solta a minha guitarrinha Xing Ling, vai Eita Diretamente da China Ninguém tá entendendo nada, né? A minha sanfoninha, vai Esse aqui Tá de volta Mala de ouro tá resgatando O shot tá voltando Só que com a cara diferente Solta, menino, vai Vem É o shot pra Paredão Alôzão Parcero Luiz Paredão GT É o time do Paredão Bora, Pirulito Paredão JV Parcero Raio na exclusividade Top do Piauí Paredão Transmax Bora, Rodrigues do Paredão 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 Sente o grave Tá com nós também, viu? Parcero Denilson Cedês Elton Cedês Todo mundo com nós Vai Vem na pegada do Jack Tá vendo isso aqui Tocando nos interiores Aumenta minha sanfona Vai, aumenta Vai, vai Tá do jeito que o povo gosta Vai, meu solinho Vai, vai Bora mimar, galera do Clube J-M J-M Vai, J-M Tá em São Paulo Com nós Vai nas gravações Gravamos tudo ao vivo Vai Eu disse que era diferente Vai, meu solinho Tá legal aí na frente, tá? Tá legal, né? Agora o parceiro Alisson Desire Com nós Junto e misturado sempre Para o Jacar Cedês DJ Chagas Filho Semana de ouro em nome de Net Turismo Sou a melhor opção pra viajar Do São Paulo pro Piauí Do Piauí pra São Paulo Vai Mano de ouro Estou paredão, meu amigo Estão pedindo pra passar de novo Bora Mano de ouro Mano de ouro Depois eu vou te parar Me anômo a calma e chupi Vem na tua volta, tua volta Apareceu Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu Desceu, ela subiu Desceu, ela subiu Desceu, subiu Desceu, ela subiu Desceu, ela subiu Ela subiu Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Tá tocado esparadão Onde Paredão GT, Paredão sente o grave É o tio do Paredão, rei do Paredão Paredão quebra tudo, galera de Osasco Vai Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai, toca minha flotinha, vai, vai Daquele jeito Galera de Brasília, galera de São Paulo Galera do meu Piauí Bota pra tocar Mala de ouro Mala de ouro Mala de ouro Pra tocar os paradão Vai Toca a saia de Nilson Cd Pode arrumar as malas que eu vou tirar você de vez daí Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deus vou falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vou tirar você de vez daí Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deus vou falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Mas quem sabe canta comigo vai A partir de hoje Tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Tava no baile da Colômbia e encontrei uma vinhela Depois de várias bebendeiras terminou o tchaca-tchá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela falou assim Estava no baile da Colômbia, encontrei a novinha Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi bem gostoso Peguei no ouvido dela e bebei esse pescoço Ela me fala assim Sê gostoso Sê gostoso 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 É a menina só dançando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho bonitinho, parece meu violão Passei no meu cavalo e ela pra mim nem olhou Me ajude, por favor Mas eu comprei um gadinho e minha vida me orou Enchei minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, vi playboy, não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy, não tem dinheiro Puxa, menino Vai, 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 vai Nome de net e turismo, sua melhor opção pra viajar Vem, vem, vem E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que são loucos e sem coração Mas quando ela liga, eu segui da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Olha, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que são loucos e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Vai, mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Oh, 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 oh Malas de ervações Gravando tudo ao ouvir A Denilson Cedês Geo Cedês Jacá Cedês Elton Cedês Galera dos Paredões Galera dos Paredões Aí, Paredão Rapariga sem juízo Passando Luiz Paredão GT Galera de Osasco Paredão Quebra tudo Agora, rei do Paredão Elton do Paredão Agora, Paredão J.V. Passando Pirulito Paredão Transmax Paredão Sente o grave Rodrigues do Paredão Malas de ervações Malas de ervações Malas de ervações Ao vivo É pra tocar nos paredão Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa 5 da manhã Papai, me ligou Alô, meu filho Onde foi? Tu entrou Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Papai, me vi Cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Puxa meu solinho, vai Papai, me empresta o carro Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Cinco da manhã Papai, me ligou Alô, meu filho Onde foi? Tu entrou Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Nem vi Nem vi Papai, me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me vi Cachaça pra todo lado É o xotão de Paredão, hein? Diferente de tudo que você já viu Paralisson Design Paredão GT Paredão Rapariga Sem Juízo Galera de São Paulo Paredão Sintio Grave Com nós Repertório novo Mano de horror Diferente de tudo que você já viu É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado É só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Quem sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Isso é malas de ouro É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas é só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina 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 Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Imagina Imagina Se ele soubesse Quem soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Vai! É pegada do seguim É balas de ouro Puxa! Ouvir minha show Diferente de tudo que você já viu Tem mais sucesso Puxa, menino! Vem! Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter agora de me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É malas de ouro Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter a coragem de me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar 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 Tem mais sucesso Mala de ouro Nem eu falo o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Pois tem dias de vaquejada e ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Todas regiões de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada e ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Quando três dias de vaquejada e ela acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Malagio ouro Tu chora, tu segue Chora pra paredão Alô, são o rei do paredão Com nós É o tio do paredão Paredão, JV, parceiro pirulí Paredão, sente o grave Tá com nós também Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai deixar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Malagio ouro Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Quem vai querer voltar de vez Quem vai querer voltar de vez Malagio ouro Malagio ouro Cê tá achando que vai, não vai esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Não porto aqui, se não apagou, na legenda que falava de amor Escuta esse coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volta pelo amor de Deus Mano de ouro Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta esse coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volta pelo amor de Deus É pra tocar nos paradões Mano de ouro A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde vou e com quem eu saí Mas eu sou compromisso de ficante É muito casal fingido que se ama E muito solteiro apaixonado É a vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingido que se ama E muito solteiro apaixonado É a vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado Semana de ouro Semana de ouro, nome de Net Turismo Sua melhor opção pra viajar Do Piauí pra São Paulo E de São Paulo pro Piauí A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde vou e com quem eu saí Mas eu sou compromisso de ficante É muito casal fingido que se ama E muito solteiro apaixonado É o amor da perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingido que se ama E muito solteiro apaixonado É o amor da perfeita o nosso jeito de amar Puxa, vai menino! É ao vivo pro R2 Se não for, assim não presta Vem na pegada do ceguinho Para o Vinilson Cedês, Elton Cedês Parceiro Jaca Cedês Para o GEO Cedês E essa é a nossa Tô muito bem sem você por aqui Eu sei Você também tá muito bem sem mim Essa distância me fez refletir Que a gente tem que tá longe pra viver feliz Nem fez um mês que a gente terminou Seus contatinhos já estão em alta Agora quer saber como é que eu tô Você pra mim nem tá fazendo falta Com a sua ausência eu tive a noção Que tudo não passou de fantasia Eu percebi que até com a solidão A minha vida tá menos vazia Porque eu era triste e não sabia Não dá Não dá pra voltar Deixa como tá Você pra lá e eu pra cá Então vá Melhor vem me ligar Sei que vai passar Vamos deixar isso pra lá Me desculpe mas vou desligar Nem fez um mês que a gente terminou Seus contatinhos já estão em alta Agora quer saber como é que eu tô Você pra mim nem tá fazendo falta Com a sua ausência eu tive a noção Que tudo não passou de fantasia Eu percebi que até com a solidão A minha vida tá menos vazia Porque eu era triste e não sabia Não dá Não dá pra voltar Deixa como tá Você pra lá e eu pra cá Então vá Então vá Melhor vem me ligar Eu sei que vai passar Vamos deixar isso pra lá Não dá Não dá Não dá pra voltar Deixa como tá Você pra lá e eu pra cá Então vá Melhor vem me ligar Sei que vai passar Vamos deixar isso pra lá Me desculpe mas vou desligar Que puxou tu segui Malagia ouro Vem! 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 Volta Rita! Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita! Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita! Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu perdoa a queixa Vai! É o filme! Coelho em tudo! Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Saudade do seu cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita! Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita! Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Vou te obrigar, é melhor assim Tá ruim pra você, não tá bom pra mim Já percebeu, quando se sorriu o motivo não é mais eu Quando tá feliz é porque o meu time venceu Uma coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu, quando se sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque o meu time venceu Uma coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Uma voz de ouro Ao vivo Para o Rio do Paredão Luiz Paredão GT Paredão quebra tudo Canal de Osasca Tchau, tchau Tchau, tchau